A grande variedade de produtos no mercado com a promessa da tão desejada perda de peso. Um perigo para quem quer a perda rápida de uns quilinhos. Mas e a nós da Índia? Será que ela emagrece mesmo? Quais são as prioridades e os benefícios que traz para a saúde? E a promessa do emagrecimento? É ou não verdadeira? Segundo essa nutricionista, esse produto não é liberado pela Anvisa, o que pode aumentar mais ainda os riscos à saúde. Ela não é recomendada. O paciente tem que ser avaliado em casos de indicação. Porém, como não existe estudos comprovando sua eficácia nem tudo, falta estudos, ela não é indicada. Ela é um alimento muito potente, causa reação no organismo, ele tem um efeito diurético e laxativo, então tem que ter uma boa indicação e acompanhamento caso seja feito o uso. E o mercado, no mercado existe dois tipos de nós da Índia, e um não é de fato a própria, prevenido como nós da Índia, mas não é. E ela é mais tóxica para o organismo ainda do que a outra. Já a internet discorda dos especialistas e é fácil encontrar os tais benefícios da semente nós da Índia, como combate a celulite, reduz o colesterol e triglicerídeos, reduz a fome e a vontade de comer doces, A nós da Índia se tornou bastante famosa no Brasil, por oferecer a perda milagrosa de gordura corporal. Na internet, existem vários casos de morte pelo consumo desse produto. Em um caso mais recente na capital São Luís, a família de Raquel Cristina Ferreira Araújo entrou na justiça. De acordo com eles, ela utilizava a semente há pelo menos dois meses como agente emagrecedor e faleceu, supostamente vítima dos efeitos colaterais do produto. A cunhada de Raquel, a médica pediatra, Mazélia Ribeiro, pensou que a princípio se tratasse de um episódio infeccioso. Um quadro muito intenso de alteração hepática que se refletiu nos exames. Por exemplo, a gente não tem numa hepatite, numa cirrose, uma alteração que o normal é até em torno de 40, 49 das transaminases, que são enzimas, que podem ter outro lugar, mas uma delas é principalmente no fígado. Então, isso aumentava em torno de 2 mil e 3 mil. Isso você só tem quando você tem uma agressão muito grande ao fígado. Edmilson Araújo, irmão de Raquel, e a sua esposa Marizélia Ribeiro, já protocolaram na Vigilância Sanitária Municipais e Estaduais a solicitação para uma investigação mais aprofundada sobre os reais efeitos da nós da Índia, tanto no que se diz a respeito aos seus benefícios beníficos, quanto aos possíveis malefícios. Quais são exatamente as substâncias que compõem essa semente que vem sendo vendida indiscriminadamente, não há nenhuma informação, não tem CNPJ. Segundo a nutricionista Mayra Macedo, é importante, antes de usar qualquer produto para perda de peso, a pessoa procurar um nutricionista ou um médico especializado. Então tem que procurar um acompanhamento nutricional, e quando se trata de alimentos, se a pessoa pode consumir, se o quadro dela de saúde permite determinados alimentos, tem que fazer acompanhamento, porque nem tudo a gente pode estar consumindo demasiadamente.